Enquanto nós olhamos a névoa e a dificuldade e colocamos a maior atenção na situação caótica e na dificuldade, nós não permitimos enxergar o Espírito Santo do Senhor já agindo para que essa névoa saia da nossa frente e a gente possa ver o milagre do que Ele tem preparado para nós. Deus, você pode ter certeza que se assim você crer e se assim você seguir a rota da sua vida, quando você olhar para trás, você não conseguirá nem enxergar os traços da tempestade e da ventania e você vai se admirar por ter vacilado, porque quando você olhar e perceber que o Senhor agiu e que não ficou nem sinal de tudo aquilo que você estava enfrentando, porque você confiou nele, você vai poder aumentar a sua fé e crer ainda mais que o Senhor que você serve, Ele é fiel.